Coração transformado, coração que é inspirado, Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, assim bem ajustado Totalmente ligado, unido Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Preciosa és para mim Preciosa és para mim Glória a Deus Maravilha Prazer em conhecê-los Com alegria Uma alegria Eu nunca mais Alegria 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 Com alegria Alegria Com alegria Com alegria Eu fui criado para a Tua glória, Senhor. Eu fui criado para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, eu fui criado para a Tua glória, Senhor. Eu fui criado para a Tua glória, Senhor. Aleluia.